Alô, alô, galera do WhatsApp. Eu sou o Luiz Eduardo Batista Bappi. Eu tenho uma mensagem aqui pra vocês que eu vou pedir pra vocês dividirem com o maior número possível de rubro-neiros. Tem saído algumas matérias aí dizendo que o Flamengo não fatura absolutamente nada mais, que o faturamento não cresce, que é tudo bobagem. Bom, realmente, é tudo conto de fadas, é Coelho da Páscoa, é Papai Noel, 25 milhões de anos de caixa econômica, 30 milhões de anos de sócio-torcedor, 10 milhões de anos de Peugeot, 37 milhões de anos de Adidas, 10 milhões de anos de Tim e aí por aí por diante, tá certo? Pra quem não tinha absolutamente nada quando a gente chegou aqui, chora, galera, porque vocês merecem a nação acima de tudo, ok? Isso é uma questão de matemática. E a gente sabe bem que alguns caras que estiveram aqui antes da gente não sabem somar 2 mais 2, ainda mais quando os 4 eram do Flamengo, que era 2 mais 2. Valeu? Saudações rubro-negras, maior faturamento de 2014, sem venda de jogadores. Como pode ter senhoras e crianças assistindo esse vídeo, eu vou finalizar de maneira decente, ok? Beijão pra nação, tamo juntos, 2015, mengão na cabeça. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.